10 horas e 54 minutos, bom dia minha gente, bom dia você que vem do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade, ouvindo alto e claro querido diretor, bom dia você que está na zona sul, na zona leste, na zona centro-sul, na zona centro-oeste, na zona norte, bom dia a todos vocês que estão aí, deixa eu ver aqui, isso, tá bom, bom dia você que está aí já preparado para ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952, o 3307-3950 é só para o nosso agora premiado, quem está atendendo hoje é o nosso querido Ander, uma salva de palmas para o Ander. Estagiário da Fundação Rede Amazônia está aqui aprendendo a fazer aqui as paradas e tal e tal e ele está aprendendo direitinho, então está atendendo o telefone hoje, você que quer falar hoje, fazer denúncia, fazer o que quiser, hoje quem está lá nas mídias é a Luane, a Nayane, é porque eu chamo de Luane às vezes, mas não é Luane, é Nayane. Depois providencia a foto de todo mundo para a gente mostrar para o pessoal que está aí em casa, né, o rosto por trás das vozes. Você que liga para cá e não sabe cadê o rosto da voz do Ander, a gente vai mostrar para você hoje, né, a Nayane que vai ter que providenciar as fotos, porque ela que está nas mídias, ela que vai ter que providenciar as fotos. Enquanto isso, você também manda o seu vídeo, manda o seu beijo pelo nosso 991537959, que é o nosso WhatsApp, que a Nayane está... Ah, meu Deus, vou até voltar, vou voltar, vou voltar, porque Deus me livre. A pessoa amorosa, a pessoa carente, faz aniversário hoje, né, que é o nosso querido Jackson Salvaterra. Põe a foto dele aqui, ó, que estimar, ele está parecendo um pintinho molhado, Jackson, né? Então, não sei, eu queria falar outra coisa, né, Ivã? Jackson Salvaterra, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tinha gente dizendo, tinha gente... O que que foi ali, gente? Bosta ali, Carinha, a redação ali. Da Manu, todo mundo mandou nem uma foto da Manu. Olha, hoje também é aniversário da Manu, a filhinha da nossa querida Carina, que é a nossa produtora. Eita bagaceira! Um beijo pro Ruth, que tá aqui na frente. Dois beijos. Olha, Manu está aí cá, deixa eu te mandar um beijo, coração explode, para Jackson Salvaterra, que está assistindo o programa hoje. Agora, para a nossa querida Manuzinha, quantos anos ela tá fazendo hoje? Dois aninhos, a coisa mais gostosa dessa redação. Tá fazendo aniversário hoje. Já pegaram a foto dela no Facebook, Nayana? Não? Olha, no Facebook tem a foto da Manuzinha, o Facebook da Carina Amazonas aqui, que é a nossa produtora. Aniversário da nossa querida Manuzinha. Eu quero mandar um beijo prechinho, coração explode. Beijo prechinho, coração explode, para a querida Manu, que é fazer dois aninhos hoje. Vai ter bolo pra ela? Traz um pedaço pra gente amanhã. Né? Carina vai fazer bolo pra você, tá? E vai fazer um quicão. Tu vai fazer um quicão pra ela? Já tá feito. Já tá feito o quicão. Ela foi nesse mês, já tá feito o quicão. Quem quer fazer? O Eduardo quer mandar um beijo? Cadê a foto da Manu? Põe aqui pra mim a foto da Manu. Olha isso, meu Deus. Olha essa coisa. Isso não pode vir aqui não, porque se isso vir aqui eu vou morder toda ela. Eu vou morder a perna dela todinha, a brochecha dela. E eu vou morder todinha o braço dela. Não querem mandar. Acha logo a foto dela aí. Vai lá no Facebook dele, acha a foto dela aí. Por que que tu não vai mandar? Por que que tu não vai trazer Manu aqui? Vai morder. Vou morder devagar, garota. Não vou morder com força, não. Aí vem. Vou morder só pra reinar. Aí vem. Olha, eu quero mandar um outro beijo também. Quando tiver com a foto disponibilizada, me avisa. Tem mais um beijo que eu tô devendo, olha. Tem pessoas que passam pelo nosso caminho, ficam no nosso caminho. A gente encontra com ela no shopping passeando com a filha e tal. E aí a gente dá abraço apertado também, porque a gente não aperta só criança, a gente também aperta adulto. E na semana passada foi aniversário de uma pessoa muito especial que eu conheço, ó. Chega, canso o dedo e não chega o tempo que eu conheço. Já conseguiu a foto? E aí, meu Jesus, não. Não é possível. Mas eu não mando então? Eu espero? Olha, eu quero mandar um beijo muito especial pra Dona Constância. Fez aniversário pra você. Tá aqui. Olha aí. Eita, só. Eita. Olha ali o ursinho. Olha aí, ó. Quem tá colocando aqui é o Cris Loureiro, que é o filhote dela, que é o nosso diretor de TV. Sai, Dona Constância, que fez aniversário na semana passada. Dona Constância, eu encontro a senhora no shopping, eu aperto todinho, não aperto? Já sabe, né? A gente aperta adulto, a gente aperta criança também. Um grande beijo. Feliz aniversário. Muito atrasado, mas o que importa é a intenção. Essa foto, ela tá muito pintosa. Essa foto tá muito pintosa, viu, Cris? Vou te contar. Hoje nós temos o agora premiado pra quem é telespectador do programa da comunidade. Você que assiste o programa todos os dias, sabe que também ganha prêmios aqui, porque é uma forma da gente agradecer. A gente diz obrigada, mas a gente também dá prêmios pra você. Nós também damos prêmios pra você. Então, olha só. Hoje nós temos aqui Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Um grande beijo pra Lênia Nascimento. Você encontra a Reverso 92 no iShop em São José e também tem uma loja na Grande Circular. Roda o bebê. Com a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de 15 reais. Calça jeans a partir de 49 reais. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum. A partir de 39 reais. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop em São José e Shop Grande Circular. E também no programa da Comunidade no Agora, você também tem Reverso 92. Um vale presente no valor de 100 reais. Como você viu aí no vídeo, tem Reverso 92, moda masculina e moda feminina. Então, pode ligar e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92. Ok? Repita. Reverso 92. Essa é a palavra, tá? 11 horas e um minutinho. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos descobrir agora o que nós preparamos para você. O programa da Comunidade está pronto. Para você que está aí do outro lado, a gente vai trazer para você os nossos destaques de hoje do programa, viu? Primeiro destaque, a gente vai trazer a revista do Copagem. Lembra que ontem eu falei aqui cedo que estava tendo revista. A polícia Marcos e Pereira, inclusive, entrou aqui trazendo as primeiras informações da manhã. Uma revista que começou às 4 horas da manhã com a polícia do Exército, em conjunto com a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia civil, polícia militar. Todo mundo fazendo essa revista. Pois bem, 37 detentos ficaram feridos nessa revista porque teve um pega para acertar, teve briga com a polícia. Foi uma confusão e um deles chegou a ficar com traumatismo franiano. Olha aí já os primeiros balanços que você vai encontrando aí. Celular enterrado lá no Copagem, com certeza eles devem ter achado estocos também, drogas. Então, nesse balanço todo, inclusive, teve revista também na cadeia pública, a gente viu ali, né? As imagens da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a gente vai trazer informações sobre essa revista que aconteceu ontem. Vamos trazer também polícia. Três homens são presos pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal de veículo, mudar ali o selo da placa e também exploração sexual. Uma investigação da delegacia de repressão ao crime organizado, como você está vendo aí. Mulher presa ali também, menino ali que parece menor de idade, mas não é nada de menor não, já é maior de idade. E a gente vai trazer para você esse destaque de polícia aqui também no programa da comunidade. E vamos trazer também um puxão de orelha. Eleitores que agendam para pegar os títulos eleitorais e não vão buscar. E isso tem preocupado a justiça eleitoral, porque tem emprego que exige a apresentação do título de eleitor. Quem fez o concurso do TRT agora, que passou no dia 19 de fevereiro, se de repente for aprovado e não tiver com título, não vai assumir o cargo. Então, gente, em épocas de crise, tem um monte de currículo espalhado por aí, vai o empregador, te liga e tu não está com a documentação toda completa? Aí é para acabar. Perde a vaga de emprego porque não está com o documento todo? Vamos lá, vamos correr aí e aproveitar que está com o tempinho disponível, que é por pouco tempo, se Deus quiser, daqui a pouco vai estar empregado. Vai buscar o documento e completar o documento. Completa esse documento aí para não perder vaga de emprego por causa de falta de título de eleitor, de RG, o que quer que seja. Vamos trazer também notícias de lá de Paritins. Caso de meningite viral é confirmado em Paritins. Tadeu de Souza vai trazer os detalhes. Meningite é uma doença extremamente grave. São dois tipos de meningite, meningite bacteriana e meningite viral. A viral é um pouquinho menos grave do que a bacteriana, mas pode matar e é contagiosa. A gente vai trazer para você esse destaque lá da ilha, lá de Paritins, para ficar atento com relação a isso. Vamos trazer também já algumas comemorações em homenagem ao Dia das Mulheres, que é amanhã, que a Defensoria Pública está fazendo aí um atendimento às famílias, explicando como é que você precisa se comportar nesse momento aí. As mulheres que estão, de repente, sob violência doméstica, as mulheres que estão precisando cobrar a pensão alimentícia dos maridos, que assumem lá, fazem o menino e depois não querem assumir a responsabilidade. Então, tudo isso vai acontecer na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu quero mandar um beijo muito especial, porque hoje é dia do advogado público, que são os defensores, advogados de órgãos públicos. Quero mandar um beijo para a minha querida Melissa, Mel, Baby, Baby. Amanhã você vai estar trabalhando que só, né, Mel? Eu já trabalho todo dia, mas amanhã vai ter mutirão. Mel é defensora. Um grande beijo para a Mel. E um grande beijo também para o Davi Matalon, que é advogada da Caixa Econômica, colega meu de faculdade, formou comigo, a gente se formou junto e a gente ainda se adora. Beijo para todos vocês. Beijo para todo mundo do grupo da Newton Lins, tá, minha gente? Beijo para vocês. Deve estar assistindo o programa. Estava todo mundo tirando onda comigo por causa da foto do Alvancar, que saiu no jornal. Um grande beijo para todos vocês. O que importa, minha gente, é o carinho. O resto, nada disso mais importa. 11 horas e 5 minutos. O que é, diretor? Ah, sim. O programa da comunidade a gente tem aqui... Não, esse aqui já é a primeira matéria, né? Mas são 11 horas e 5 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, se liga, fica esperto, que a gente já está no ar. Olha só, gente. Gente, ontem nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, a revista que começou às 4 da manhã lá no Copage, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Desde o massacre que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, o presidente da República, Michel Temer, autorizou as polícias do Exército a fazerem revistas periódicas nas unidades prisionais do Brasil inteiro, que você que tem do outro lado também acompanhou, que foi uma crise que aconteceu em vários estados, inclusive em alguns estados, como aconteceu no Espírito Santo, teve preso que fez uma rebelião danada, foi em Natal, né? Que aconteceu isso. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa em Roraima, né? Também aconteceu várias rebeliões nos sistemas prisionais e, por causa disso, o presidente da República, Michel Temer, acabou autorizando essas revistas periódicas. Pois bem, ontem teve revista e, no final das coisas, foi divulgado o balanço dessa operação, mas teve confronto entre presos e a polícia. Balanço, resultado disso tudo, 37 detentos ficaram feridos e um deles teve traumatismo ucraniano. Destaque que a gente coloca agora na tela. Foram revistados os pavilhões do regime, fechado, masculino e feminino e o semiaberto, onde estão mais de mil pessoas. Ao todo, o Exército encontrou dois rádios transmissores, 27 celulares, 45 barras de ferro, 46 facas, 11 facões e 21 estoques. Mas como entra? Se eu soubesse como entra, não entrava mais, companheiro. Porque a gente teria evitado. Agora, corrupção. Certamente a corrupção, certamente a família dos presos, sem dúvida nenhuma. A polícia militar entrou primeiro no presídio, depois foi a vez do Exército, às seis e meia da manhã, com detectores de metais, como mostram as fotos. A gente recebeu uma determinação vinda da Presidência da República, que chegou via Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para que fossem feitos esforços conjuntos com os órgãos de segurança pública, no sentido de realizar essas vistorias, as detecções desses itens, a identificação, localização e coleta desses itens, para posterior trabalho pericial por parte da Polícia Civil. Os presos resistiram à ação e entraram em confronto com os policiais. Os presos, apesar de estar ali o choque e uma quantidade grande de policiais, demonstraram a intenção de reagir, de não obedecer às ordens. Nas filmagens, eles mandam os outros levantarem, numa nítida ação de afrontamento. A Polícia Civil vai investigar os detentos que entraram em conflito com os PMs. Por isso, abriu um inquérito. Foi instaurado um procedimento apuratório de resistência e de desobediência contra a ordem legal do policial militar, que estava legitimamente exercendo as atividades que lhe foram conferidas e determinadas. 37 presos que resistiram à operação ficaram feridos. Um deles teve traumatismo craniano e precisou ser internado. O estado do detento é estável. A operação foi chamada de xaupã, palavra do dialeto indígena que quer dizer limpeza. Esta foi a terceira revista no Compage desde o massacre, do dia 1º de janeiro. Ainda durante a coletiva, Sérgio Fontes falou que a polícia já conseguiu prender mais de 130 presos que tinham fugido do presídio. E, segundo ele, até maio, os detentos da Vidal Pessoa devem ser transferidos para uma cadeia no interior do estado. Olha só o que vai ser preciso fazer. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa não tem condições de manter presos. Esses presos que lá estão eram presos, que estavam ameaçados de morte por causa da rebelião que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017. Não vai ficar pronta a nova cadeia até para eles poderem ser transferidos e ficarem afastados daqueles que estão ameaçando a vida deles lá no Compage. A solução vai ser mandar para o interior do estado. Que interior eles irão? Essa é a pergunta que não quer calar. E por um simples motivo. As unidades prisionais do interior também estão inchadas. Estão super lotadas. Tem cadeia no interior, que é a cadeia da delegacia que funciona como cadeia pública. E os delegados lá também estão preocupados. Os magistrados, os juízes que assumem a responsabilidade dos municípios do Poder Judiciário no nosso interior do estado também devem estar preocupados. Agora, o que me causa, a gente aqui se questiona, né? O que esses detentos querem da vida? O que é que se quer dessa vida? A gente pergunta isso, né? Porque estão presos, estão cumprindo pena privativa de liberdade. Porque existiu um processo criminal que o julgou culpado, culpados, e que por causa disso eles estão ali cumprindo pena. E aí nesse cumprimento da pena existem regras, é óbvio, porque muitos desses presos que estão lá são presos que comandavam o tráfico de drogas. Presos representantes de organizações criminosas. E a prisão, ela acontece por dois motivos. Primeiro, punitivo, porque você cumpriu, descumpriu uma determinação legal, incidiu em crime de acordo com o Código Penal. E o segundo motivo, que não deixa de ser importante também, é retirar aquela pessoa que é cabeça de uma organização criminosa de dentro da organização. Fazer com que ela perca o poder na sociedade. Essa é a intenção de se prender alguém. É por isso que tem alguns presos perigosíssimos que estão presos fora do nosso Estado. Que estão presos cumprindo a pena fora do Estado. Porque se percebeu que de dentro da cadeia, aqui do nosso Estado do Amazonas, eles continuavam coordenando o crime organizado. Continuavam coordenando o tráfico de drogas. Então vem a família, vem os direitos humanos, que sou extremamente favorável. Todos vocês sabem disso, inclusive já fui muito criticada, continuo sendo criticada pelo nosso WhatsApp. Porque eu penso na minha opinião, sim, e eu tenho uma opinião técnica com relação a isso, porque eu tenho formação jurídica. E a minha opinião é que não tem que se matar ninguém na base da porrada. Ninguém tem que morrer na base da porrada. Não é assim que se organiza uma sociedade. Nós somos uma sociedade civilizada do século XXI e que nós precisamos viver a nossa vida de forma civilizada. Ninguém está aqui na época da Inquisição que tem que cometer um assalto, mata, corta a mão. Mentiu, corta a língua, porque daí o pessoal tem a mão leve para julgar, né? Eu estava ouvindo hoje a delegada de proteção à mulher, que ela dizia o seguinte, ela vai, ela estava dando uma entrevista numa rádio da cidade, e ela disse assim, quando eu vou prender um homem que está batendo na mulher, ele diz, a senhora tem que prender bandido, eu não sou bandido, eu sou pai de família. Ah, tá, é pai de família, está batendo na mulher, e aí ele não é criminoso. É complicado isso. É complicado, sabe por quê? Porque o nosso Código Penal, ele determina uma série de conduta, de figura típica. O que significa isso? O Código Penal descreve lá em todo o livro dele, quais são as ações do ser humano, que são atentatórios à sociedade e atentatórios a cada um individualmente. Lá o Código Penal diz isso. E se lá no Código Penal diz que tem roubo, é pena de prisão. Homicídio, pena de prisão. Lesão corporal, pena de prisão. Não, tem ameaça lá no 147, como ela referiu hoje. Tem pena também para o 147, é um crime, está previsto no Código Penal. Aí ele bate na mulher e não se acha criminoso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o ser humano, ele tem pesos e medidas. Então ele mede a conduta dele com mais leveza do que a conduta do outro. Porque antigamente o adultério era crime. E aí, a mulherada que está chutando a cabeça do ladrão lá no chão e que está traindo o marido? Se fosse antigamente, ia morrer. Apedrejada. Apedrejada. Ainda bem que a gente está no século XXI, né? Ainda bem que mulher não é mais morta apedrejada por aí, não. Mas eu posso chutar a cabeça do ladrão. Eu posso chutar a cabeça dele. Porque na minha opinião, o crime dele é mais grave do que o meu. Então a gente tem que parar com essa história de julgar com a própria mão da gente, porque a mão da gente não sabe medir. A mão da gente não sabe qual é o peso da punição, qual é o peso, qual é a medida para julgar aquele crime. Quem tem que saber isso, estuda para isso. E aí são anos e anos de teorias, de entendimentos jurisprudenciais, entendimentos doutrinários, com grandes juristas que vivem disso para poder determinar qual é a pena que se aplica para cada crime. Agora, é muito triste a gente ver o trabalho do secretário de segurança pública. Aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque aí o cara vai preso, chega lá dentro da cadeia, não quer obedecer norma, não quer obedecer regra. Porque nunca obedeceu regra, nunca obedeceu norma nenhuma. E aí fica fazendo isso e ainda vai peitar a polícia. Vai peitar a polícia como se estivesse certo. Como se quisesse travar com a polícia um acordo. Do tipo assim, olha, me deixem aqui, deixa a gente aqui, a gente não mata mais ninguém não, mas deixa a gente usar celular para poder controlar o tráfico de droga lá fora. Deixa a gente ficar com o nosso estoque para a gente poder defender, mas também agredir quando tiver uma briga aqui dentro. Ah, pelo amor de Deus. E infelizmente o secretário de segurança pública, que é um homem centrado, que todos nós aqui admiramos, todos aqui da redação, todos aqui do suíte. Eu sou o admirador do secretário de segurança, Sérgio Fontes, que fez apreensões surpreendentes de drogas desde que ele estava ali à frente, desde que ele começou a ficar à frente da Secretaria de Segurança Pública, não desmerecendo os trabalhos anteriores. Todos os trabalhos são trabalhos, mas ele sabia justamente por causa da experiência que ele tinha como delegado federal, sabia o caminho da droga, entendia ali como é que entrava a droga, fez esse trabalho sempre ali, trabalhando ostensivamente para coibir o tráfico de drogas. Aí ele chega e diz, eu não sei como é que entra esses objetos, não sei como é que esses objetos entram dentro da cadeia. Se eu soubesse, eu impediria. Aí a gente conversa aqui, claro, porque o programa da comunidade não é apresentado só pela Márcia Lasmar, ele é feito em conjunto com todo mundo da produção, com o diretor Ivan Nascimento, diretor de TV Cris Loureiro, com o nosso Ricardinho, operador de áudio, nosso estagiário, a produtora Ingrid Formoso Nascimento, que às vezes ela também é Ivanilda. E aí a gente traz aqui o Ivan aqui do meu pensamento aqui. Mas e aí? Como é que entra a droga? Vamos lá. Parente vai visitar, é revistado. Agente penitenciário entra na cadeia. Quem entra na cadeia que tem acesso ao preso? O agente penitenciário, que são os funcionários que trabalham lá dentro, os advogados que têm a prerrogativa de atender em sigilo ali, de ter o contato sigiloso com o preso, e os parentes. O advogado, será que é revistado sempre? Infelizmente, aí eu posso falar que tem advogado que tem o nosso respeito, mas tem advogado que não. Tem criminoso de organização criminosa que entra numa faculdade de direito para se formar advogado para defender a organização criminosa. Então, nem todo advogado está ali pela missão de advogar, de defender, de fazer, movimentar a máquina judiciária. Nem todo advogado tem esse compromisso. Tem advogado que é criminoso. Não estou falando do advogado que está lá o pai de família na ralação para não. Estou falando daquele cabra que é já envolvido com a criminalidade antes de entrar na faculdade de direito, para se formar para poder defender os amigos criminosos, pessoal lá da organização criminosa. Eu estou falando uma besteira? Eu estou falando besteira aqui? Não. A gente sabe que isso acontece. Como acontece também. A gente sabe que o fato de você ser um mau caráter, de você ser uma pessoa que não tem ali a preservação das suas virtudes, do que é o bem, do que é respeitar o próximo, não faz de você um profissional digno. E também não faz de você uma pessoa que não vai estudar. Porque o fato de ser ruim não significa que ele não vai ter acesso à educação. Vai ter acesso sim à educação. E aí dentro da cadeia pública tem que se implementar algumas regras. Ah, eu tenho o direito sim a ter o contato sigiloso com o meu cliente, mas eu não posso pegar no meu cliente. Põe o telefone como acontece nos Estados Unidos, e coloca ali uma parede de vidro e ninguém vai ter acesso ao cliente, inclusive ao advogado. Agora ele tem acesso particular com o cliente, mas sem ter o acesso corpo a corpo com o cliente. Infelizmente é isso. E com relação aos parentes, pega os parentes, faz uma visita, uma revista condigna, certa, e vê realmente se não está entrando. Mas principalmente aí tem agente penitenciário que está ali trabalhando direitinho, está na luta diária para sustentar a família, sabe que é proibido, não vai ajudar. Mas tem agente penitenciário que fura o bloqueio, tem o acesso ali porque é o funcionário, e vai viabilizar essas coisas para os presos. Tem agente penitenciário que se deixa por romper, nós já trouxemos aqui um caso de um agente penitenciário de 54 anos, que foi preso na hora que ele estava chegando na cadeia, e foi pego com dinheiro, com droga, com celular, para entrar na cadeia. Então, tem profissionais e tem profissionais. A gente sabe que tem profissional que é correto, que é justo, e que está ali trabalhando sim para poder fazer honestamente o seu serviço. E tem profissional que está usando o seu canudo para fazer crime. É o famoso criminoso formado. Então, a gente sabe sim como é que chega. Chega desse jeito. Chega por meio do agente, chega por meio do visitante, e infelizmente, às vezes, às vezes, também chega por meio do advogado. É por aí que chega. São 11 horas e 20 minutos. Olha, e a gente traz aí para você que está aí do outro lado, as notícias que nós já trouxemos de agentes penitenciários que foram presos, são agentes penitenciários que foram flagrados na entrada da cadeia pública. Nem foi na revista, não foi durante a revista. Foram flagrados na entrada da cadeia pública. Então, aí, tem que ter... Isso aqui, o Ivan está dizendo aqui no meu ouvido, e realmente é verdade, concordo com ele. Tem que ter revista todo dia. Acabou. Faz a revista todo dia. Inclusive, agente penitenciário, visita, todo mundo. Não tem para onde correr. E acabar com essa história. Tem que assumir o controle, tem que manter o controle e acabar com essa história. 11 horas, porque se você disser para mim que está controlado o negócio, a polícia está lá, exército, polícia militar, polícia federal, todo mundo lá dentro e os presos levantam para constranger a polícia? Numa óbvia condutação de insubordinação? Levanta todo mundo e vamos se rebelar? Ah, fala sério. Acabou, acabou a mamata. Acabou a mamata. Não tem mais essa história, não. Não tem mais essa história, não. Não tem que acabar com essa história de ter... Quem tem que ter o controle do sistema prisional é o poder público, não o preso. 11h22. Eu estou aqui por quê, menin, Carlius? Ah, tá. O Carlius manda, o Carlius manda, eu obedeço. O Carlius só vai fazendo assim, eu vou vindo aqui, todo o que eu vou obedecendo. Quem manda aqui é você, né? Você sabe que você que é o chefe aqui das paradas, né? Aqui do estúdio. Presta atenção. Está ouvindo, né, Ruth? Rola nele para ver se tu brilha. 11h22. Vamos para, vem aqui que eu tenho uma dica para você que tem do outro lado. Vem cá, vem. Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo está lindo. Eu estou com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é assim super prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 23 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos para o intervalo rapidinho, que eu vou ali beber uma água. Mas você que tem do outro lado, fez a biometria, tirou o seu título eleitoral e não foi buscar, cuidado, hein, que a proposta de emprego aparece na hora em que você está preparado ou não está. E não vai perder emprego porque não está com a documentação. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não.